Oi, oi meninos e meninas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas coisas que vocês devem evitar durante a gravidez, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser voltado especialmente para as gravidinhas. E eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like aí, pessoal, porque me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você conhece alguém gestante, já manda também. E assim, quando você deixa o like, o YouTube entende que muitas pessoas estão gostando desse conteúdo e vai passar para mais gente, né? Então, por favor, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Aqui você vai encontrar dicas de maternidade, você vai encontrar vídeo de rotina. Mas enfim, vamos para o vídeo, vamos para o conteúdo que interessa. Tem muitas coisas aqui que você que está grávida deve evitar, então é bom você ficar bem informada. Gente, sempre que eu vou trazer um vídeo aqui de dicas para vocês, eu sempre dou uma pesquisada, dou uma observada no que os médicos falam, tá? Então, eu sempre trago informações que são reais, tá? Então, a primeira dica que eu vou falar aqui para vocês, eu confesso que eu não sabia quando eu estava gestante, tá? Eu fiquei sabendo realmente quando eu estava fazendo essa pesquisa, porém eu também não usava. Que é produtos anti-acne ou anti-idade, né? Que são aqueles produtos para rugas, produtos que vai prevenir aí que você tem espinhas, essas coisas. Porque na gravidez a gente pode ter bastante acne, né? Então, normalmente você pode estar procurando aí algum meio para eliminar essas acnes. Então, já fica sabendo que não pode. E assim, por que que não pode usar? Então, geralmente nesses produtos podem conter ingredientes que são perigosas para a formação do bebê. Então, se pode causar a má formação fetal, você já tem que correr, sabe? Qualquer coisa que tenha o risco de acontecer algo de ruim com o seu bebê, você tem que fugir. Ou perguntar para o seu médico e se ele liberar, tudo bem. Mas sempre, gente, assim, é tudo que vocês forem fazer. Que vocês tiverem, assim, uma pulga atrás da orelha que não pode, pergunta para o seu médico. Quando você for fazer a consulta lá de pré-natal, você faz aquela pergunta. Porque tem muita coisa que eu posso estar falando aqui para você e você falar Ah, mas o meu médico liberou eu usar. Então, tá tudo bem, né? Aí já foi o seu médico, já foi no seu caso e tal. Então, sempre perguntar para o médico, né? Obviamente que eu estou aqui dando essas dicas para vocês. Faça uma pesquisa, tudo certinho, mas sempre é bom perguntar para o seu médico. Segunda coisa que eu acho que, na verdade, é um pouco óbvia para a maioria das pessoas que é tatuagem, né? A tatuagem, quando você vai fazer, a tinta entra em contato com a sua corrente sanguínea. Então, consequentemente, isso pode chegar até o seu bebê. Então, assim, é mais uma coisa que a gente não tem noção do que pode acontecer. Não sabemos se isso vai ou não causar o de ruim para o seu bebê. Mas é um risco. Então, como eu falei, sempre que tiver algum risco, você tem que fugir desses riscos. Até porque você só passa nove meses grávida. E depois você vai ter tempo de sobra aí para fazer quantas tatuagens vocês quiserem. Isso não vale apenas para quem está gestante, mas também para quem está amamentando, tá? Então, eu falei assim, que você só vai ficar nove meses grávida, né? Mas aí depois também tem um período de amamentação que vocês também não podem fazer tatuagem, gente. Terceira coisa que eu também acho que quase todo mundo já sabe, né? Que é pegar peso. Principalmente nos três primeiros meses, né? Que é aquele risco maior de aborto espontâneo. Então, a gente tem que evitar, sim. É, obviamente, que exercícios durante toda a gravidez é ótimo, tá? Mas aí também vai depender de cada mulher, de cada gravidez, como que está. Então, tudo isso também tem que ser perguntado para o médico e tal. Mas uma coisa que vai acontecer, gente, se vocês pegarem peso, é aumentar as dores na coluna, tá? Eu senti bastante dor no finalzinho já da gravidez. Não foi a gravidez inteira, mas creio que se eu tivesse ficado pegando peso, teria sido num período maior, sabe? E eu sei também que tem muitas gestantes que já têm filho e às vezes o bebê é pequeno. Então, tem que pegar no colo e tal. Então, isso aí já é um caso à parte, sabe? Mas se você pode ficar sem pegar peso, se você trabalha num lugar que você tem que fazer esse tipo de coisa, já conversa com o seu patrão, né? Para você não precisar fazer. Então, com certeza, ele vai entender, né? E daí, evitem ao máximo, né, gente? Embora, talvez, vocês não consigam passar a gravidez inteira sem pegar peso, evitem ao máximo, né? O quanto vocês puderem evitar já vai ser ótimo. E a quarta coisa para se evitar, gente, é banho quente de imersão. Principalmente de imersão, né? É aqui onde eu moro, gente. A gente não tem chuveiro elétrico. Na verdade, algumas pessoas devem ter, mas como é que é muito quente, a gente não tem o costume de usar. Mas caso vocês gostem de tomar um banhozinho morno, tá liberado, sabe? Não é tão perigoso, não. Mas o banho quente, assim, com água mais, numa temperatura mais alta e que seja de imersão, sabe? Banho na banheira. Não é muito recomendado. E não é recomendado, gente, porque o aumento da sua temperatura corporal pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Mas como eu falei, né, gente? Se for um banhozinho de chuveiro, morninho e tal, tudo certo. O que não pode é ser um banho, assim, numa temperatura maior que seja de imersão. E a sauna também, né, gente? Sauna piorou. Sauna que você tem que correr, não faça, de jeito nenhum, na gravidez. Quinta coisa que agora, gente, pra vocês não fazerem de forma nenhuma é a automedicação. Eu sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio, a não ser que eu esteja passando muito mal, sabe? Que eu não esteja mais aguentando, tipo assim, dor de cabeça, dor na coluna, algo assim. Eu tento fazer alguma coisa assim pra diminuir, sabe? Tipo, ficar deitada, ficar mais quietinha, pra eu não precisar tomar o remédio. E na gravidez, gente, eu acho que eu quase não tomei remédio nenhum, só quando realmente era preciso, né? Vitaminas, remédio pra azia, mas que era passado pelo médico. Então, assim, qualquer tipo de remédio que você for tomar, você tem que consultar o seu médico, tá? E caso você tenha alguma doença, algo que você precise, né? Continuar o tratamento mesmo durante a gravidez, daí você já conversa com ele desde o início pra você ter ali aqueles medicamentos coringa, né? Que ele libera você tomar. Porque, tipo assim, paracintamol era o único remédio que eu tomava quando eu tinha alguma dor de cabeça muito forte, algo assim, eu ia lá e tomava. Não tô aqui indicando pra vocês nenhum tipo de remédio, tá, gente? Mas é um remédio que não fazia mal, né, pro bebê e tal, e que o médico tinha liberado. No caso, a médica, né, que eu fazia pré-natal. E remédios, assim, pra azia, pra enjôo também, eu já cheguei a tomar, mas tudo que foi passado pelo médico. Porque, assim, na gravidez, às vezes a gente sente muito incômodo, né? Eu digo que eu senti todas as coisas que tinha pra sentir durante uma gestação. A única coisa que eu não sentia tanto era sono e dor de cabeça. Mas, de resto, assim, eu sentia muita coisa. Como dizem, gravidez não é doença, mas parece que a gente tá doente. Mas eu não chegava a tomar nenhum medicamento que não fosse recomendado pelo médico. Eu acho isso muito importante. Até mesmo no nosso dia a dia, sabe? Mesmo que a gente não esteja grávida. E aí, às vezes, você tá tomando remédio pra uma coisa e pode prejudicar outra coisa, né? Como os rins e tal. Então, não faça. Não faça. Eu acho que até mesmo quando você não estiver grávida, você tem que ter uma atenção na hora de fazer automedicamento. Então, vamos pra sexta coisa que vocês devem evitar, que são alimentos crus fora de casa. Principalmente fora de casa, né? Mas, assim, dentro de casa você tem que ter um cuidado todo especial na hora de higienizar esse alimento, né? Que você for consumir cru. Porque pode conter salmonella, gente. Vai causar mal pra você, pro seu bebê. Então, é muito importante vocês terem esse cuidado. E fora de casa, quando eu tava grávida, eu não comia nenhum tipo de salada que não fosse feita por mim. Porque eu não sabia como que tinha sido higienizado e tal. Então, eu tinha essa consciência de não comer nenhum tipo de alimento cru fora de casa. E agora eu vou falar pra vocês a sétima coisa que é muito bom você evitar. Que é meio parecido ali com os alimentos crus, né? Que eu falei. Mas agora são as carnes mal passadas. Tem gente que gosta de comer a carne quando ainda tá vermelha. Eu não gosto de jeito nenhum. Pra mim, a carne tem que ser bem passada. Quando você tá grávida, você deve ter um cuidado maior ainda. Porque pode causar toxoplasmose, se você ainda não teve. Gente, eu não entendo muito bem desse negócio de toxoplasmose. Porque eu não tive nunca na vida, nem na gravidez, graças a Deus. Então, eu não sei se é algo tão grave ou não. Mas eu já vi gente com cegueira por conta disso. Então, assim, principalmente na gravidez, sabe? Quando tá acontecendo aquele turbilhão de hormônios, aquela coisa toda. Não é bom você ter nada assim de doença pra se preocupar, sabe? Então, evitem ao máximo que vocês puderem. Tenham cuidado. É a sua vida e a vida do seu bebê, né? Que depende de você aí também. Seu corpo é a casa dele. Então, é muito importante vocês evitarem essas coisas que foram faladas aqui. Ainda tem mais uma coisa pra falar pra vocês. E agora, vamos para a oitava e última coisa que eu vou falar aqui pra vocês tentarem evitar ao máximo. Que é a cafeína. E por que você deve evitar? Vários motivos, né gente? Eu acho que assim... A cafeína, por si só, independente se você tá grávida ou não, em altos níveis não é bom. Né? A gente já sabe disso. Então, assim... Não é que você vai deixar de tomar café, deixar de comer chocolate. Deixar de tomar refrigerante. Na verdade, é uma ótima dica quando você tá grávida, né? Eu evitei ao máximo. Confesso que tomei algumas vezes, mas eu tentei evitar ao máximo. Era assim, mais em ocasiões especiais. Tipo, no Natal, na virada que eu tava grávida, eu tomei. Mas é bom evitar, né? Porque o seu bebê pode nascer com baixo peso, tá? Inclusive, a Ohana nasceu com 2,750kg. Eu não sei se foi por conta disso. Porque eu não tomava muito café. Também não tomava refrigerante sempre, né? Como eu falei, foi poucas vezes que eu tomei quando eu tava grávida. E eu comia muito chocolate. Então, talvez seja por isso. No chocolate também tem cafeína, né? Então, a gente tem que dosar. Não é que você vai deixar de tomar café, né? Não é que você vai deixar de comer chocolate, né? Mas sim, ter um cuidado, né? Pra ver a quantidade certinho e não comer tanto, né? Então, é isso, gente. E essa foi a oitava coisinha aí que vocês devem tomar cuidado, né? Devem evitar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que esse vídeo não ficou um vídeo longo. Não ficou um vídeo chato. Ficou um vídeo claro e objetivo pra vocês aí entenderem que vocês devem tomar mais cuidado aí durante a gestação. E é um vídeo muito importante porque tá relacionado à sua saúde e à saúde do seu bebê. Então, eu já peço pra vocês que vocês compartilhem com outras gestantes, tá? Pra que elas também tenham esse conhecimento. E é isso, gente. A gente se vê, então, num próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho